Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 15 do livro de Segundo Reis. Neste capítulo vemos a triste condição de um povo sem Deus, uma sucessão de conspirações e assassinatos. Versos 1 a 4, as Arias fez o que o Senhor aprova, contudo, o problema são esses contudos que aparecem na história. Nós temos que ser inteiramente fiéis a Deus. Versos 5, o pecado é como a lepra, nos isola do verdadeiro convívio com as pessoas, nos isola da vida. Versos 8 e 9, Zacarias fez o que o Senhor reprova e não se desviou dos pecados. Você tem se desviado dos pecados? Versos 10, no que pode resultar um reinado iniciado com conspirações e assassinatos testemunhados pelo povo? Decadência total. Versos 14 a 16, o conspirador e assassino Menaem chegou ao ponto de rasgar ao meio mulheres grávidas. Pecado não tem limites. Quanto mais se afunda nele, mais longe as pessoas vão na sua maldade. Versos 19, quando falta a bênção divina, homens se valem do poder e do dinheiro para se manter no cargo. Versos 24 a 30, o ímpio Pecaías foi assassinado por Peca, que foi assassinado por Oseias. Às vezes, aqui se faz e aqui se paga. Versos 32 a 34, Jotão fez o que o Senhor aprova, como seu pai, Uzias, e sua mãe também é mencionada, Jerusa. Por trás de um homem piedoso e de sucesso, via de regra, há uma família estruturada cujos pais buscam a Deus. Versos 35, infelizmente no reinado de Jotão há também um contudo. Versos 37, por causa da teimosia do povo, Deus permitia a invasão de inimigos. Era sua tentativa de fazer com que eles se arrependessem. Aqui aprendemos que não devemos reclamar quando Deus permite que coisas difíceis, complicadas e até tristes aconteçam em nossa vida, porque podem ser também a forma de Ele estar nos mostrando o perigo do caminho que talvez tenhamos tomado. Temos aqui confiar em Deus, confiar em sua direção e viver uma vida de fidelidade à palavra de Deus. Assim, estaremos seguros. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.